Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Dojival Dantas Recentemente o cantor se apresentou pelo São João E acabou criticando as atuais músicas de forró Músicas essas que falam de putarias, que fazem apologia ao sexo, a droga e tudo mais E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais Até porque rapaziada, não é de hoje que Dojival Dantas vem criticando esses estilos de músicas Porém, vale a pena ressaltar que também nas músicas que falam de putaria não começou nos dias atuais E desde o início dos anos 2000 que essa discussão dentro de todos os estilos musicais vem Pra vocês que não sabem, Dojival Dantas é um dos maiores intérpretes do forró Ele também é um dos maiores compositores que nós temos Até porque ele já estourou inúmeras músicas de nível nacional Tanto na sua voz, como também na voz de outros cantores Porém, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um caso muito semelhante ao de Dojival Dantas Que aconteceu com o cantor Leo Santana Recentemente em entrevista ele acabou criticando o pagode baiano Ou seja, casos semelhantes, mas com estilos musicais diferentes Ou seja, essa discussão não acontece só dentro do forró Dentro do arrocha, dentro do pagode baiano Acontece em todos os estilos musicais Pois é, nesse último fim de semana, acredito, o cantor Dojival Dantas se apresentou aí pelo São João E acabou criticando algumas músicas que falam sobre sexo dentro do forró Segundo o cantor, se for pra ele meio que falar mal da imagem da mulher Ele prefere tirar a sanfona e voltar pra sua cidade pra ir pescar E esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais Até porque não é a primeira vez que o cantor fala isso Alguns meses atrás, um vídeo do mesmo viralizou nas redes sociais Onde ele acabou criticando também as letras e músicas atuais Onde diversas pessoas deram suas opiniões Mas eu gostaria de saber de você que acompanha o canal Emerson Isley Na sua concepção, pra fazer sucesso na atualidade Os cantores têm que cantar músicas que falam de sexo? Ou vocês acham que a música romântica ainda tem muita força Pra fazer sucesso de nível nacional? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora O desabafo de Dojival Dantas Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Minha gente, eu tenho 51 51 anos de idade E prometi logo muito cedo pra meu pai uma coisa Que ia tentar honrar ao máximo a minha sanfona, o meu forró Mas quase uma hora e meia aqui Eu não chamei um palavrão em cima do palco Por respeito a vocês Em hora nenhuma eu falei Eu tentei só cantar o amor, a paz, as coisas boas Que eu acho que o mundo tá precisando E mais importante ainda E se pra fazer sucesso eu tiver que fazer isso Se eu tiver que chamar palavrões nos palcos Ou falar mal de vocês mulheres Sem vocês merecerem Eu tiro a minha sanfona E vou pra minha cidade Pois é rapaziada, como vocês viram aí É este vídeo que vem circulando nas redes sociais Do cantor Dojival Dantas Criticando as atuais músicas de forró E assim rapaziada, o que eu percebi nos comentários Que eu postei esse vídeo primeiramente lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Diversas pessoas estão dando opiniões diferentes E um dos comentários que mais me chamou a atenção Que falava assim Ah, mas essas mesmas pessoas que estão aplaudindo Dojival Dantas nesse vídeo São as mesmas pessoas que gostam das músicas de putaria E eu concordei plenamente Eu concordo também com essas falas de Dojival Dantas Até porque ele é um grande representante Da música nordestina na atualidade Ele é um cara que na minha opinião Ele lança, cara, tendências E se ele for cantar putaria Muitas pessoas também vão cantar putaria E por ele ser um grande artista Ele falando essas coisas Claro, ele vai incentivar muitos cantores Que estão começando agora E que se inspiram em sua pessoa Cantar músicas românticas Porém, a música de putaria também não vem de hoje Quem não se lembra de Raíssa em Rodada Quando ele gravou a música Coelhinho Que foi uma música que fez sucesso de nível nacional Uma música que falava de putaria E que tinha ali um certo duplo sentido Que muitas pessoas quando eram crianças não entendiam E com o decorrer do tempo Passou a perceber que aquela música ali Era uma putaria muito explícita Também teve a banda Aviões do Forró Gravou músicas de putaria aí Entre diversas outras bandas Ivete Sangalo também já gravou muitas músicas de putaria O que acontece? Na minha opinião, antigamente As coisas tinham mais duplo sentido Só que hoje as músicas aí As letras estão muito escancaradas Mesmo assim, na minha opinião Hoje em dia ainda tem muitas músicas românticas E todo momento está sendo lançada aí Muitas músicas boas no mercado Vou citar aqui pra vocês alguns exemplos A música Meu Mel que Zé Vaqueiro Regravou, fez sucesso nacional É uma música romântica muito top A música Tenho Medo do próprio Zé Vaqueiro E recentemente ele lançou uma música assim Que na minha opinião Foi um dos melhores lançamentos desse primeiro semestre de 2022 Que é a música Coisas do Interior Uma música que não fala de cachaça Não fala de droga Não fala de sexo Uma música que retrata a vida do homem no campo Uma música assim Se você não ouviu Vale muito a pena você ouvir E outro grande exemplo é o cantor João Gomes Que lançou a música Eu Tenho a Senha Meu Pedaço de Pecado Músicas essas aí Muitas românticas Então assim Eu acho que não é pra generalizar tanto Claro, tem muitas músicas aí que falam de putaria Porém temos muitas músicas românticas Ainda que faz sucesso É aquilo que eu falo Música vai muito do momento E vai do gosto de cada um Eu acho assim Que hoje nossa cultura está muito diversificada Ao mesmo momento que temos cantores como João Gomes Zé Vaqueiro Vitor Fernandes Que na minha concepção Hoje é um dos maiores cantores da música nordertina Em quesito de cantar músicas românticas Você vê que no repertório dele Praticamente é 100% de músicas românticas Sem fazer apologia ao sexo e droga Porém, pelo outro lado Temos músicas que fazem muito sucesso E que tem um público que gosta Um grande exemplo É o cantor Bil do Piseiro Canta muita putaria As pessoas gostam Também temos Bonde do Gato Preto Canta putaria As pessoas gostam Temos Felipe Amorim Wesley Safadão Também inclui muitas músicas de putaria Achando de avião E as pessoas gostam pra caramba Temos Natan também Que lança putaria Lança músicas românticas Ou seja Lança música pra todo gosto Eu mesmo, particularmente Falando Emerson Isley De mim pra você Eu sou um cara que me considero muito eclético Eu curto um Varrocha Eu curto um Pagodão Eu curto uma Lambada Eu curto um Funk Eu curto um Rap Eu curto um Trap Cara, eu sou um cara que Eu não me limito a nada Então assim Eu acho que música vai muito de momento E assim Tem momento que você tá ali pra escutar música romântica Tem hora que você tá pra ouvir uma música de putaria E tudo mais Eu mesmo eu ouço as duas Eu ouço música romântica Ouço música de putaria Até porque Eu, na minha concepção Nada contra ninguém Acho que você tem sua opinião Eu tenho a minha Eu gosto bastante de algumas músicas de putaria Claro, tem umas músicas que eu não ouço de jeito nenhum Porém tem algumas músicas que tem um duplo sentido Que eu ouço bastante Mas e você? O que é que você acha disso? E agora eu vou mostrar pra vocês Um caso muito semelhante A esse de Dois de Valdandas Que foi do cantor Leo Santana Acredito que aqui 90% do meu público Hoje Acompanha mais o Pizeiro O Forró O Arrocha O Pagode Baiano Nem muito Mas Leo Santana acabou criticando aí O Pagode Baiano em si Onde ele falou Que hoje O Pagode Baiano Tem muito disso aí Músicas de Putaria Eu vou mostrar pra vocês Aqui tem o lance do Proibidão, né? Lá tem? Rio também tem, mano Tem Você tá ligado? É bem pesado E eu vejo Fico triste Óbvio Porque é o meu som, cara E hoje eu sou E hoje Modéstia Basta falando Eu sou um grande representante Do Pagode Baiano Então quando eu vejo Fico triste Me incomoda Porém Eu entendo Tipo assim São os moleques Que querem também Colocar a pão em casa E de um certo modo Esse som que ele faz Tá tendo pedido Tá ligado? Nas comunidades Senão eu não faria Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Leo Santana falando Sobre o Pagode Baiano Onde segundo ele Ele se acha ali Um grande representante Do Pagodão E na minha concepção Concordo plenamente com ele Hoje ele é um dos grandes representantes E algo ali Que me chamou bastante atenção Que ele falou É que os cantores em si Precisam levar A comida pra dentro de casa Esses cantores que cantam Putaria E é aquilo que eu perguntei A vocês lá atrás Vocês acham que pra fazer sucesso O cantor Precisa cantar putaria Ou precisa cantar músicas românticas Vocês acham que a música romântica Hoje tem muita força no mercado Assim como a música de putaria Qual a sua opinião sobre isso? Porque justamente É respondendo aquela pergunta De Leo Santana Porque assim Tem muitas pessoas Que não concordam Com a fala de Leo Santana Algumas pessoas estão falando o que? Não precisa cantar putaria Pra poder levar o pão de cada dia Pra dentro de casa E cantores tem que ter Essa opinião formada E cantor Tem que ter isso na cabeça Que não precisa só cantar putaria Pra fazer sucesso E aquilo que eu falei Concordo plenamente Com a fala de Dogeval Dantas Tem muitas músicas aí Que são músicas Que fazem muita apologia ao sexo São músicas também Que fazem muita apologia à droga Mas porém Pro outro lado Temos músicas boas também Temos músicas românticas aí Que pô Dispensa comentário A música alvejante De Zé Vaqueiro Com Priscila Senna Poxa, música top pra caramba Música que não fala nada de droga Eu acho que não precisa Generalizar tanto assim Que tem músicas aí Pra todo gosto E a coisa é fato, cara A juventude hoje Só quer ouvir músicas Que falam de putaria Essa é a verdade Você lança uma música romântica A música passa despercebida Você lança uma putaria Todo mundo quer ouvir É isso que chateia aí A maior parte das pessoas E aquilo que eu tinha falado Do comentário Que a menina falou As mesmas pessoas Que estão aplaudindo Dogeval Dantas Quando toca uma putaria Vai lá e dança Aí, velho Ninguém sabe E essa crítica aí Essa discussão Vai demorar muitos anos No início dos anos 2000 Foi assim De 2010 até agora Foi assim E agora de 2022 Até 2030 2040 Vai ser a mesma coisa E essa discussão Vai sempre existir Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acharam Desse vídeo O que é que vocês acham Da música de duplo sentido Vocês gostam, não gostam Qual a opinião de vocês Deixa aqui embaixo Nos comentários Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assistiu até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri